De volta com o educador em entrevista, converso aqui com o professor doutor Evandro Filco. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. O prazer é meu estar aqui. Eu sempre estou ensaiando para ver que nunca deu certo. E hoje, finalmente, consegui participar. É um prazer estar aqui. Bom, hoje a gente fala um pouquinho a respeito de qualidade de vida, né? Conectada aí com uma questão primordial, que é o exercício físico. Cada vez mais a gente tem estudos, resultados falando de quão primordial é manter uma rotina de exercícios. Correto, professor? Isso é verdade, Luciano. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque eu vejo o poder da mídia na disseminação de informações, né? E as pessoas começam a buscar sempre essas informações e praticar atividade física. Que sempre é importante a gente alertar, né? Da prática correta e de como utilizar das ferramentas disponíveis aí pra ter um bom condicionamento físico até na sua promoção de qualidade de vida, né? E esse é o ponto que eu queria iniciar, não é? Que a gente acaba vendo muito. Quando a gente fala, não é? De promoção de qualidade de vida, tem uma questão fundamental que é o individual, não é? Quando a gente vai falar lá com o nutricionista, né? O perfil de cada um é individual, as necessidades são individuais. E quando a gente fala em exercício, a mesma coisa. Cada um vai ter um perfil. Exatamente. O que eu vejo hoje, a gente vê nas pesquisas, a gente estuda a respeito, é a qualidade de vida, a promoção da qualidade de vida, ela é multifatorial e multidisciplinar. Então, a gente não pode falar assim, ah, eu vou fazer exercício físico e vou ter uma qualidade de vida. Não, ela é multifatorial. Você tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de um nutricionista, um profissional de educação física competente na área que você escolheu, em relação à prática que você quer desenvolver, enfim, tudo interligado, você vai ter essa condição de promoção de qualidade de vida mesmo. Nem pensando no lado estético, mas na parte de saúde mesmo, né? Que muitas das pessoas, às vezes, esquecem de se alimentar de uma maneira mais bem elaborada e acham que a atividade física vai suprir toda a necessidade de uma melhora, de um perfil de taxas metabólicas ou até uma promoção de emagrecimento, mas não é bem assim que acontece. A gente tem um contexto que ele tem que ter ações multifatoriais em relação àquilo para que realmente o resultado aconteça, né? E, de fato, a gente percebe o volume de equívocos no segmento, não é? A começar daquilo que você falou, a pessoa quer, olha, quero entrar no projeto verão aí, quero perder uns quilinhos, etc. E aí, corta drasticamente a alimentação e vai para uma rotina pesada de exercícios e depois não sabe o que aconteceu quando passa mal, quando tem algum problema. Exatamente. Eu vejo muito, assim, do que acontece e as pessoas que procuram a gente lá no Claretiano, eles já buscam a gente com uma condição equivocada e estalada, né? Porque se você pensar, por exemplo, numa condição inicial de prática, uma simples caminhada que seja, a pessoa tem um par de tênis ou até não, né? De sair andando sem nenhum controle, né? E isso é muito... já começa equivocado, porque a pessoa vai melhorando aquela condição dela, ela melhora aquele fôlego que ela tem inicial, ela já vai ensaiando os passos, né? Para a corrida, na movimenta taída e é reflexo disso. E a pessoa começa a praticar sem nenhuma periodização, sem nenhum pensamento ou um planejamento em relação àquela prática. E aí a lesão acontece, pode ser uma lesão que no começo fica tranquila, mas depois ela vai ficando crônica e aí é difícil reverter. Então, a orientação, ela é fundamental, Luciano, em qualquer nível de possibilidades que a atividade física pode promover, né? E você coloca uma questão interessante, não é? Olha, caminhada todo mundo acha que faz, que está tudo certo, etc. E não é bem assim, não é? Hoje se percebe que dependendo do ritmo, da pegada dessa caminhada, enfim, do trajeto, do perfil de cada um, você tem exigências aí, não é? E a pessoa só está caminhando sem entender que existe maneira de caminhar. Aí a gente pode entrar um pouco mais numa especificidade entre atividade física e exercício físico, né? Se você faz uma atividade que não é regular, ela é uma atividade física. Por exemplo, vou dar o exemplo da dança. Se você dança de fim de semana ou a cada 15 dias, numa festa, sei lá, em qualquer, na sua casa, o que seja. Essa dança, ela é eventual e ela é uma atividade física. Agora, se você entra numa academia que promove aulas de dança sistematizadas, com desenvolvimento de técnica, tempo, de ritmo e tudo, que há um desenvolvimento em cima da dança. Até uma professora que eu brinco lá no Clare de Chance, se ela estiver vindo, ela vai... Porque eu sempre falo para ela que dança não é atividade física, né? Aí ela começa já a configurar como exercício físico. Então, voltando na questão da caminhada, inicialmente, ela vai te estartar para uma condição que você vem de uma inatividade. Então, a caminhada, inicialmente, ela é uma ótima ignição para você começar uma atividade. Porém, como você falou, se eu não tenho um controle em cima daquela caminhada que eu faço... E a gente pode dar um exemplo em relação a gasto metabólico, que é METS, que muito... Nutricionista utiliza muito para cálculo de gasto calórico, né? Uma caminhada moderada, ela vai produzir 4 METS. METS é o equivalente metabólico de trabalho, que reflete... O METS é quando a gente está gastando o METS, que a gente está em repouso aqui, totalmente em equilíbrio. A pessoa que vai fazer uma caminhada, ela consegue aumentar, no máximo, 4 vezes o que a gente está gastando aqui. Agora, você imagina, se a gente levar para outros exemplos, se você pega a sua bicicleta e der uma volta na cidade de maneira recreacional, você vai gastar 6 METS. Então, assim, o equivalente metabólico que a caminhada proporciona, depois que a pessoa começou aquela atividade, ela não vai refletir mais em benefícios fisiológicos na questão de emagrecimento, melhora a carga respiratória, entre outras coisas. Não estou falando para não caminhar, estou falando para caminhar. Mas que tenha, se for de maneira recreacional, tudo bem. Agora, se tiver alguma intenção a mais envolvida na caminhada, que procure uma orientação específica. Perfeito. E hoje a gente vê muito isso, as pessoas se cercando de apetrechos. Então, você tem lá o relógio, o celular, que conta o trajeto, passos, etc. Mas não é só isso. Às vezes, olha, vou na internet, tem muitos especialistas sem formação, tem que você tomar muito cuidado com isso. Tem. Esses acessórios, esses APPs que a gente tem disponível, eles são muito interessantes, porque eles registram muito do comportamento seu fisiológico em relação àquilo que você está fazendo. Vamos voltar no caso da caminhada. Então, sua frequência cardíaca, sua pressão arterial ali está sendo registrada. E você levar aquelas informações para uma pessoa que tem condições de elaborar alguma coisa em relação àqueles dados que você está coletando, é fantástico. Mas o simples fato de você registrar, tipo, um aplicativo comum que todo mundo utiliza, que é o Strava, por exemplo, só para deixar ali na rede social do Strava, que caminhei tanto, fiz tantos quilômetros, enfim, não leva a nenhum resultado prático. Você vai ter um volume de treino, você tem indicadores que podem ser utilizados para melhorar a sua condição, porém, são negligenciados pelo fato que a pessoa que está utilizando não tem o conhecimento para aquilo. André aqui, parabenizando pelas colocações e falando a respeito de um tema que você tocou, que é a multidisciplinariedade. O quanto, muitas vezes, a pessoa faz o processo sem o acompanhamento completo e, depois, quando tem a possibilidade de envolver um conjunto de profissionais, vê o salto de resultados. É, sim. Se a gente tem maneiras de intervenção em relação a uma situação, se você tem lá cinco possibilidades de utilizar uma só, o caminho é muito mais longo e muito mais demorado em relação àquela condição que você está buscando. E você tocou num ponto super importante, Luciano, que a gente sempre e hoje coloca em primeira condição, a individualidade biológica. Então, assim, o feedback, eu sou seu preparador, o feedback que você dá para mim, às vezes, é muito mais importante de qualquer parâmetro mensurável que eu vou utilizar para priorizar seu treinamento, por exemplo. Então, essa condição multifatorial em relação ao feedback que o paciente, que o aluno, que o cliente fornece, gera muito mais resultados e, às vezes, surpreendentes para quem utiliza da maneira correta e não sai por aí andando, correndo, pedalando, nadando, enfim, sem a orientação devida. E aí, eu quero entrar num tema que a gente até falava no intervalo aqui e que a Rose coloca, que é o conflito que a gente tem hoje de qualidade de vida, de condicionamento físico barra estética. Porque, às vezes, a estética pega uns atalhos aí que, aparentemente, fisicamente, você está bacana, mas não está. É uma questão muito pertinente essa, Luciano, porque eu vejo que a maioria das pessoas que vão, principalmente em academias, e pensando especificamente numa academia de musculação, por exemplo, as pessoas chegam na recepção e falam que precisam melhorar a sua saúde. E, na verdade, não é a saúde que levou ela ali, e sim a estética. A gente vê hoje, em qualquer mídia social que a gente abre, a gente percebe o tanto de informação que chega, e, às vezes, de maneira distorcida, em utilização de suplementos, substâncias proibidas, os famosos ergogênicos, como a gente estava comentando, os sucos mágicos, e até rotinas de treinamento empregadas em atletas de alto nível. E aí, os adolescentes, principalmente, que é essa faixa de idade, que são mais sensíveis à estética, eles simplesmente copiam aquela condição, aquele protocolo utilizado para determinado atleta, e leva para dentro da academia. E chega na academia e, muitas vezes, nem toma conhecimento do profissional que está na academia. Simplesmente começa a treinar e acha que aquele treinamento vai resolver a vida dele. Esquecendo de todas as adaptações que têm que ser passadas para que chegue a um alto nível de ter a possibilidade de utilizar um treinamento próximo ou até adequado. Então, é até um alerta que eu faço. Se você pretende buscar esteticamente uma academia, que procure um profissional de educação física, que está ali dentro, esperando você chegar para te atender da melhor maneira possível. E, enfim, busque outros profissionais, nutricionistas, médicos, que vão auxiliar você a chegar no seu resultado estético. E eu acho que esse é o equilíbrio, tentar chegar no resultado estético sem perder a saúde. Porque a gente acaba vendo, muitas vezes, a pessoa quer algo para ontem, etc., exagera nisso. E, quando vem o boleto da saúde depois, aí é que cai a ficha do erro que cometeu. Exatamente. Eu sempre brinco com os alunos lá, que participam da academia, do centro universitário, e falam assim, gente, estricelite todo mundo tem, gordurinha todo mundo tem. O que a gente vê, às vezes, tem um tratamento de mídia, um Photoshop, qualquer coisa assim, que elimina muita coisa do que é vendido para a gente. Então, assim, a limitação acontece, a gente tem um platô genético que ele é considerável, a gente chega muito rápido nesse platô genético, e cabe a gente entender esse processo, que é limitado pela genética, e respeitar. Não adianta a gente querer ultrapassar as condições que a gente tem, aonde a gente chegou, e que não vai conseguir, mesmo até utilizando de soluções que não são saudáveis para atingir o resultado. E, muitas vezes, aqui no programa, a gente falando dessa temática, eu já vi até profissionais de outras áreas, por exemplo, cirurgião plástica, falando que, às vezes, as pessoas estão entrando em umas searas complicadas, de exagero nas lipos, que estão cada vez mais tentando definir, inclusive, parte muscular, etc., mas o risco de uma complicação, de uma aderência, de um problema futuro é gigantesco, o uso de substâncias que não são viáveis ou legais e que comprometem a saúde, enfim, várias combinações de fatores para ir além do que a genética propicia, e colocando a vida do sujeito em risco. A gente tem que pensar também, Luciano, que, dependendo do que a pessoa está utilizando, por exemplo, os anabolizantes, por exemplo, a substância que entra, o hormônio que é inserido no seu organismo, ele não vai agir somente na musculatura. Então, a pessoa acha assim, nossa, eu vou usar de esteroides e vou ficar fortão. Se existe uma necessidade que o médico identifica de uma certa correção, de uma certa utilização, ótimo, né? Agora, se não existe essa condição e se a pessoa não tem essa necessidade, essa substância, ela não vai agir só no músculo, ela vai agir no seu sistema inteiro. Então, ela vai atingir seus órgãos internos, coração, pulmão, rim. Tudo vai sofrer ações dessas substâncias. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar, né? Falando assim, nossa, o que eu estou fazendo em relação a essa condição? Eu não posso pensar só simplesmente na estética. Existe até uma frase muito famosa de um fusiculturista antigo, que ele foi entrevistado, você prefere viver 35 anos e ter 60 centímetros de bíceps ou viver 60 anos com 35 centímetros de bíceps? Como ele era um atleta de alto nível e ele precisava da performance, se a resposta dele foi, eu prefiro viver menos e ter um braço de 60 centímetros. Então, sim, é uma condição que a gente tem que pensar, pôr na balança. O que vai me acarretar no futuro a utilização sem uma orientação devida? E se é realmente necessário, a utilização de determinada, não só de anabolizantes ou suplementos, enfim. Buscar a orientação em cima dessa condição para que você não cometa erros que podem ser graves e irreversíveis e você vai ter um futuro meio tenebroso, né? Exatamente. E, de fato, muitas vezes a gente vê atleta de alta performance, etc. E, muitas vezes as pessoas não se dão conta que são pessoas que vão ter problemas com a saúde no futuro, né? Porque vão além do limite. Eu estava conversando com um médico amigo meu recentemente e eu me assusto, às vezes, com a evolução de algumas coisas. Não sei se você tem essa notoriedade, hoje a vida do atleta está cada vez mais precoce. Eles começam cada vez mais cedo e terminam a carreira cada vez mais cedo. E isso não é só por substâncias ou utilização de substâncias. A carga de treino é excessiva, muita exigência em cima daquela, exigência motora do esporte. A pessoa fica, desculpa a expressão, fica martelando em cima daquela condição para sempre ter melhor performance. E a gente tem que pensar que, quando a gente vai para o lado da performance, a saúde é deixada de lado. Aí a gente tem que pesar também. A gente tem que ter essa divisão de segmento em relação ao esporte, que quando você vai para o alto rendimento, a saúde é deixada um pouco de lado. Porque a pessoa, muitas vezes, não recupera como deveria, a alimentação não consegue suprir as necessidades dos treinos excessivos em relação àquela condição. Então, muito do que você leva para a performance, você deixa para a saúde. Então, se você pensa em desenvolver o seu lado esportivo na condição competitiva, a gente tem que pensar muito bem no contexto para que você não tenha prejuízos na saúde de que vão acabar com sua carreira de maneira abrupta ou de maneira precoce. Exatamente. Ou de ter uma carreira, como você coloca aí, de curta duração e depois não usufruir disso, de ficar um período da vida se dedicando só àquilo e depois se dar conta de que fez todo um esforço para nada. Então, é bom apontar isso. E é interessante que é possível equilibrar, é possível ter qualidade de vida, é possível ter uma carreira, com equilíbrio desde que bem orientado. Sim. Eu vejo muito, a proximidade desse evento do movimento é interessante porque muita gente começa a treinar para o evento. A gente vê a população de batatais engajada nessa condição. Eu vou começar a correr para fazer o movimento. É uma dica que eu dou. Se você não corre ainda, vai no movimento, faz a caminhada. Aí pensa na corrida do próximo evento. Aí você faz uma sistematização e você vai chegar naquela condição ideal de corrida para o próximo evento. Então, relacionando com o que você levantou, o verão está chegando. E muita gente acha que um, dois meses de treinamento, qualquer que seja, ele vai deixar você pronta esteticamente para o verão. Talvez para o verão de 2025, para que 2024 não rola mais. Então, pensem nessa condição, busquem orientação que pode ser determinante no objetivo que você busca, tanto em relação à saúde, performance ou estética. É, o projeto verão, ele pode, de fato, ser colocado em prática desde que seja um verão antes. Sim, pelo menos, né? Exatamente. Então, não adianta falar, olha, duas semanas para o verão, vamos pôr o projeto em ordem. É, o imediatismo, às vezes, atrapalha um pouco, né? Essa condição de evolução, né? Com participação aqui da Cristina, parabenizando pelas colocações e falando, olha, temos movimento abatatais aí, que a cidade, que também é um convite ao social, auxiliar as entidades, mas é um convite à prática, do exercício, etc. E ela coloca isso, olha, quem não tem nenhuma atividade, está na rotina, está ocioso, como é que começa, né? Olha, quero iniciar uma caminhada, qual seria um passo a passo tranquilo? Cristina, isso é bem interessante você falar. Por exemplo, eu já te conselhei na caminhada, né? Acho que um quilômetro, dois, três quilômetros, né? Você pode usar você como ferramenta de mensuração. Eu sempre falo assim, olha, você começa a caminhar, você nunca caminhou, você vai caminhar. Se você consegue falar uma frase inteira, sem parar para respirar, essa intensidade está bem tranquila, ela é uma intensidade leve, né? O Luciano fala assim, e aí, Luciano, tudo bem? Hoje está quente, né? Não choveu, né? Está bem abafado o tempo. Ótimo, a gente está caminhando, a gente está em uma intensidade bem leve. Se eu vou falar a mesma frase para o Luciano, eu falo assim, Luciano, nossa, hoje está tranquilo, né? Não está quente, eu paro algumas vezes para respirar, eu não consigo completar a frase inteira, essa intensidade está moderada. E se eu chego para o Luciano e falo assim, Luciano, hoje está quente, né? Essa intensidade já passou de moderada e já está em um nível muito elevado. Então, você pode inicialmente usar desses três modos bem simples, né? Para que você comece a atividade de maneira bem tranquila, respeitando sempre do moderado para leve. E com o início, né? Espero que você busque uma orientação de um profissional. Mas, inicialmente, uma caminhada já vai resolver muita coisa na sua vida em relação a isso, né? E vai no movimento caminhada, deixa para correr em 2024. Perfeito. E é isso, né? É um passo a passo, como qualquer caminhada, não é? E muitas vezes a pessoa tem aquela desculpa, olha, não tenho tempo, não consigo, etc. Mas aí, pega o carro para ir na padaria, que é duas quadras de casa, não é? Então, muitas vezes se fala que as pequenas rotinas acabam ajudando aí, desde que a gente coloque a prática física nelas. E Batataes é uma cidade que permite a mobilidade, né, Luciano? A gente não tem grandes ladeiras dentro da cidade, a gente tem acessos muito facilitados, inclusive o número de carros hoje facilita essa, né? Eu brinco muito com a minha esposa, eu moro num bairro do lado do Canadá, ali, eu moro no IP, e eu vou para o Centro Universitário Claretiano de bike, né? Então, eu brinco com ela, falo assim, ó, você vai demorar 10 minutos para eu chegar lá na academia para treinar, em 3 minutos eu estou dentro da minha sala trabalhando já. Então, assim, às vezes essa condição que você fala, de deixar o carro em pequenas situações, que seja aí no supermercado, próximo da sua casa, numa padaria, ou simplesmente dar uma volta no bairro ali, já vai contribuir muito para que você saia da sua inércia, e deixe a sua vida sedentária de lado e comece a praticar uma atividade física de maneira regular. E porque, de fato, isso, né, a sociedade moderna, infelizmente, ela foi tirando isso das pessoas, não é? Prática simples do dia a dia para citar, né? Olha, levantar do sofá para ir mudar o canal da TV, a gente não faz mais, é um botão, né? Girar a manivelinha para abrir o vidro do carro. A gente tem uma série de pequenas ações que, no decorrer do dia, você tinha feito um volume razoável de atividades, que hoje é tudo no botão. É. Se a gente retomar aquela condição de avaliação de gasto calórico, por exemplo, se você pega a sua casa para arrumar, eu falei que a caminhada você gasta em torno de 3 metros. O arrumar a sua casa, isso por hora, tá, gente? A sua casa, se você deixar, vou começar a arrumar a minha casa, se você gastou uma hora, você já subiu para 5 metros, entendeu? Então, lavar o carro, já também está em uma proximidade de gasto muito próxima. Então, às vezes, as atividades de rotina da sua vida, né, que você pode fazer e até deve, deixando um pouquinho o conforto de lado, vai te favorecendo uma melhora da sua qualidade de vida, né? Desde que isso seja sistemático, a gente não pode fazer eventualmente. Há muito tempo atrás se falava assim, ah, jogar bola uma vez por semana é pior do que ficar parado a semana inteira. Não, isso não é verdade. Você tem um tanto que a Organização Mundial da Saúde determina de atividade física e essa pouca atividade já vai refletir em alguma coisa relacionada à sua saúde, tá? A dona Lucélia aqui, que já participou outras vezes, né, fala que ela mudou a rotina de vida justamente porque arrumou um personal que é o cachorro. Aí. Que obrigou ela a caminhar todos os dias com ele e ela coloca justamente isso. Ela percebia a dificuldade, inclusive, de fala, etc., quando voltava dos passeios e hoje, né, já consegue tranquilamente. Às vezes o cachorro é que fica com preguiça de caminhar. O problema é que o personal dog dela não pode aumentar o nível de intensidade. Ela vai ter que buscar um profissional para ajustar esse condicionamento atual que ela tem aí, né? Mas é bacana isso, né? É bacana, é bacana. Como é uma ferramenta, né, que de fato faz com que a pessoa tenha a dimensão de quanto faltava uma atividade física, né, e coloca ela numa rotina. E a cobrança do pet é interessante porque ele está condicionado aqui de caminhar naquele horário. Com certeza ele ficava parado olhando para ele esperando, né? Exatamente. Cobra, faça chuva, faça sol. Eu quero caminhar. Quer fazer o passeio dele lá e está certo nisso, né? E também a gente tem o desafio que o Rogério coloca aqui, que é de colocar o exercício na rotina, né? Às vezes as pessoas falam isso, né? Olha, tem que... Para o sujeito entrar na rotina são X dias, duas semanas, 20 dias. Isso procede mesmo? É, tem gente... Alguns autores falam que a gente tem que ter uma condição repetida de determinadas ações para que aquilo entre na nossa rotina. Entrando de 20 a 30. Ações em relação àquilo. Então, se você vai numa academia três vezes na semana, se você ficar lá no mínimo três meses, aquela rotina está integrada na sua condição. Então, tem até um certo procedimento. Então, tentem passar do terceiro mês da academia, do terceiro mês da caminhada, enfim. Com uma prática regular de três vezes na semana. Lembrando que o ideal é seis vezes, tá, pessoal? Domingo. Seis vezes? Não, não. O ideal é seis vezes, mas o mínimo é três vezes na semana. Uma hora de atividade. E isso também a gente vê que é interessante, né? As pessoas acabam falando e ficando no mínimo, né? Sim. Você pensa a rotina na maioria das pessoas relacionada à academia e três vezes na semana. Sim. É, tirando os ratos de academia, né? Que véspera de feriado você vai fechar a academia e começa a brigar com o professor e tal, né? Geralmente as pessoas têm essa condição de prática de mínimo de exigência do que é a atividade física. A Bianca, parabenizando aqui pelas colocações e falando da experiência dela também, né? De conseguir adequar uma atividade que agrade a pessoa, também é um fator, né? Ela diz que tentou academia, tentou de tudo até que se encontrou na natação. E aí, melhorou o sono, melhorou uma série de coisas e tem conseguido manter uma rotina tranquila com natação quatro vezes na semana. Ótimo, isso é fundamental. Você agregar o gosto, né? Pela atividade física em relação ao que você pretende é fantástico. Mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. A musculação é essencial na vida da gente, né? Hoje a musculação, ela é tida como um tratamento, né? Você pode hoje... Os médicos mais atuais que têm um certo conhecimento em relação à prática, eles indicam a musculação pra qualquer patologia, né? Ou osteoporose, ou cardiopata, enfim, diabetes. A musculação, ela tem que estar inserida na vida da gente. Eu brinco com os alunos do Claretiano, né? Que eu sou docente no curso. Eu falo assim, ó, a musculação é como uma igreja. Você não vai pra dor, você vai pelo amor, né? Então, tem essa relação de necessidade de fortalecimento. Que as adaptações que a musculação proporciona são extremamente relevantes. Então, se você faz natação, se você joga bola, se você corre, se você faz crossfit, enfim... Beat tênis que hoje tá na moda, né? Assim, um boom, a musculação tem que estar associada porque ela vai te dar condições estruturais pra que você faça a sua prática, a sua prática de afinidade por muito, muito tempo e vai ter a saúde aí sempre em dia. Renan, aqui também parabenizando pelas colocações. E falando também de uma outra questão, que é problemas de saúde e exercício físico. Muitas vezes as pessoas caem nessa questão, né? Olha, eu tenho um problema lombar, eu tenho isso, eu tenho aquilo... E acaba agravando o problema justamente por não fazer ou não procurar um profissional pra indicar um exercício adequado. Exatamente. Eu, nos 30 anos de carreira que eu tenho, Luciano, eu já vi muita gente deixar a diabetes evoluir por um quadro muito preocupante, pessoas que são cardiopatas sofrem infartos múltiplos, né? Até AVCs, enfim... Por não se render a essa necessidade da prática de atividade física que é fundamental. Então, e hoje, com essa relação interdisciplinar que existe, eu conheço vários médicos aqui em Batatais, que a gente conversa abertamente, né? Cardiologistas, endócrinos, que indicam atividade física e sugerem intensidades em que o profissional de educação física fica muito confortável em estabelecer parâmetros pra aquela pessoa treinar de maneira muito segura. Porque tem essa conversa entre o médico e o educador físico no planejamento da atividade física, levando em consideração a saúde atual da pessoa, que é adequada pra aquela prática. Então, é muito seguro hoje, né? Essa condição de qualquer pessoa, de qualquer patologia, existe uma necessidade e uma adequação referente àquilo que você apresenta, que você pode e deve praticar uma determinada atividade física que seja mais favorável pra que você melhore a sua saúde em relação àquilo que você apresenta. Guilherme, parabenizando aí pelas colocações e a gente até comentava aqui um pouquinho a respeito disso no intervalo, né? Dessa questão multidisciplinar hoje, de fato do diálogo entre os profissionais e da importância da harmonia nesse diálogo. Às vezes tem discordância. Tem, tem sim, Luciano. Às vezes chega a prescrição de atividade física de outras pessoas, outros profissionais da área da saúde, que a gente fica meio... a gente torce um pouco o nariz, né? Tenta conversar, não é bem assim, né? Tenta relevar, mas às vezes a gente fica um pouco chateado com essas condições, né? Porque eu sou um cara que respeita muito a profissão dos outros, né? Tanto que lá no Centro Universitário Claretiano, os professores das áreas da saúde, a gente tem uma relação muito próxima. Inclusive, a Fabíola, acho que vem aqui essa semana. A gente trabalha muito próximo e a gente sempre está conversando, né? Buscando os meios da gente ter essa simbiose em relação às ações que, na verdade, a gente quer contribuir para que os nossos alunos, os nossos clientes sejam mais saudáveis, né? E se a gente entrar um no mérito do outro, começar a prescrever dieta, ou outro profissional começar a prescrever atividade física, não vai dar certo e não vai ser adequado. Então, eu acho que sentar e conversar é a melhor situação, né? Exatamente. E até isso, né? Às vezes você tem lá uns embates, etc., e que o diálogo acaba sanando, ou às vezes até a prática, né? No sentido assim, vamos tentar tal coisa por um período e ver o resultado? É, eu acho que a gente pode levar até para uma condição que está faltando, acho que no mundo inteiro, que é um pouco de empatia, né? Você se colocar no profissional que está ali do outro lado querendo te ajudar, né? Se a nutricionista ou nutricionista está precisando do meu auxílio para que o aluno dele, o paciente dele emagreça, que eu me coloque no lugar dele, né? E fale assim, não, deixa que eu faça a prescrição e, enfim, cada um na sua praia e vamos trabalhar para favorecer a pessoa que é o principal ator envolvido naquela condição, né? Sem dúvida. E com a colaboração desse ator envolvido também, né? E com a colaboração desse ator envolvido, porque se ele não se ajudar, a gente não pode fazer muita coisa não. Exato, porque às vezes o paciente, o aluno mente, né? Olha, fiz, cumpri e, ó, não está dando resultado, então tem alguma coisa errada aí, né? É engraçado que tem muita gente que fala assim, mas eu não como nada e eu estou engordando, né, o exercício está fazendo engordar, né, enfim. Existe uma, inicialmente até acontece isso, né? A densidade muscular é muito maior do que a da gordura. Então a pessoa começa a fazer musculação, por exemplo, a musculatura responde àquele processo, vai ficando mais densa, mais pesada, naturalmente a pessoa pode engordar até 5 quilos nos primeiros 3 meses, que é normal. E depois ela vem com o processo, mesmo fazendo dieta, e depois ela vem no processo de emagrecimento que passa a ser contínuo se ele se ajudar, né? Então não se assustem as pessoas que querem começar a fazer uma atividade física, é natural você ganhar peso inicialmente e depois isso vai se ajustando e a perda vai sendo gravitativa de acordo com a sua frequência e com a sua disciplina em relação àquilo, né? Exato, exato. E é isso, né? Acho que você usou a palavra-chave que é disciplina, não é? Colocar uma rotina saudável é fundamental e seguir essa rotina. É lógico, não é? Que a gente vê aí, olha, finalzinho de semana, né? Pode ter uma escapadinha, seja na alimentação, seja no descanso físico, etc. Mas, desde que a rotina se mantenha. Sim. Eu vejo muito uma condição que a gente não pode nem tanto ao céu nem ao inferno, né? A lei da compensação, eu acho que é a melhor solução, né? Eu tenho um evento que eu não posso faltar. Eu quero ir no churrasco, eu quero fazer uma confraternização no final de semana, agora o final do ano chegando, isso é muito presente, né? As confras da firma, né? E a gente não sabe como a gente faz. Baixa um pouquinho a quantidade de caloria, eu dando uma de... invadindo outra área. Mas, enfim, converte com o seu nutricionista, né? Talvez um cardápio que antecede e depois do evento também um controle, né? Seja interessante. Consumir um pouco mais de álcool aumenta a hidratação. A gente tem mecanismos fáceis que a gente pode ter uma vida social presente e não deixar tanto isso de lado, né? E essa compensação pode acontecer. Ah, eu queria sair correndo porque eu bebi muito na noite passada. Não faça isso. Se hidrata, faz uma caminhada leve, deixa o seu organismo se recuperar. Um, dois dias depois, você volta à intensidade do seu treinamento. Não precisa ficar... Nossa, ontem eu comi muito, eu tenho que correr o dobro do que eu corria. Não faça isso. Siga a sua rotina de treino normal. Se tiver indisposta, até o repouso ser mais interessante. Eu falo para os alunos, repouso também é treino, né? Se eu tenho... A gente tem uma condição muito importante na atividade e no exercício do seno, que é a dose resposta. Se eu dou uma dose muito forte de estímulo, o repouso tem que ser compatível com aquele estímulo que eu dei. Então, não adianta eu treinar intensamente todo dia que isso vai ser prejudicial. Você vai se lesionar, você vai se machucar. E ao invés de você ficar um, dois dias parado recuperando, você vai ficar meses, né? A gente tem... Existe muito artigo falando sobre isso e relatos até. O overtraining, ele é tão agressivo que dependendo do nível de overtraining que você entra, você vai ter que ficar aí até um ano sem fazer atividade física para que o seu organismo se recupere em relação àquilo. Então, tomem cuidado com esse exagero em qualquer condição, principalmente quando você está mais debilitado por qualquer motivo que aconteça. Perfeito. Professor, eu quero agradecer imensamente a participação, a conversa aqui conosco, deixar sempre o espaço à disposição, não é? E aproveitar para reforçar o convite aí, né? Para o pessoal participar do Movimenta, não é? Eu acho que é uma inserção bacana, atividade física. No momento aí, pré-festas, né? A gente sempre abusa das festas e promete no início do próximo ano iniciar uma atividade física, etc. Eu acho que o Movimenta faz esse convite antecipado e quem sabe aí seja o momento de mudança de vida de muita gente. Gratidão pela presença. Luciano, eu que agradeço. Foi uma conversa muito agradável. Você é uma pessoa muito agradável. Obrigado por ter me convidado. Eu queria deixar aqui o convite a vocês. Vão no Claretiano, vão conhecer a gente lá. As portas estão abertas. O meu chará veio aqui ontem, né? O Tuca. A gente fez um evento de portas abertas e ele foi muito pertinente na fala dele, né? O Claretiano está de portas abertas. Não é momentâneo, né? Apesar dos muros que acontecem, né? A gente está lá para atender a população da melhor maneira possível. E em relação ao Movimenta, quem já está correndo, corra. Quem não está correndo, faça a caminhada. Quem não está fazendo nada, vai lá se socializar, que além do benefício físico, o benefício social e emocional que a prática de atividade física fornece é enorme. Então, aproveitem do evento, seja caminhando, seja correndo. Tem também a bike, né? Faça do evento um início para que a rotina de exercício seja uma prática na vida de vocês. Meu muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.